Destaque de Copa do Mundo, ganhador de prêmio Puskas e velho sonho de diversos clubes brasileiros, Rames Rodrigues está livre no mercado. O jogador colombiano de 31 anos de idade rescindiu seu contrato com o Olimpiakos da Grécia. E com isso já começam a pipocar diversos rumores da possibilidade de jogador vir para o futebol brasileiro. E essa possibilidade é real. Inclusive já tem um gigante clube aqui do Brasil de olho no jogador. Mas antes de você, torcedor, se empolgar com a possibilidade de ver o jogador colombiano no seu time, eu tenho coisas muito importantes sobre Rames Rodrigues para te contar. Como a fase que ele vive, o salário e muito mais. Bom, muita gente tem imagem de Rames Rodrigues lá na Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil, se destacando em campo, fazendo golaço. Afinal, era um jovem atleta de 22 anos de idade, surpreendendo o mundo. E inclusive ganhando o prêmio Puskas naquela temporada. Passagens por grandes clubes europeus, como Porto, Bayern de Munique e principalmente o Real Madrid. Onde atuou ao lado de grandes craques, inclusive Marcelo, que hoje está no Fluminense. E foi bicampeão da Champions League. Mas há uma verdade incontestável. Rames Rodrigues não é mais esse jogador. Os anos foram passando. Hoje ele está com 31 anos de idade. E após a sua saída do Real Madrid, teve uma carreira, digamos que, discreta para o potencial que todos nós sabemos que ele tem. Saiu do Real Madrid, foi para o Everton na Inglaterra. Longe de ser considerado o grande craque ou um dos grandes craques do futebol inglês. Depois que saiu do Everton, foi para o Al-Hayam do Catar. E agora, por último, estava no Olimpiakos. Os Olimpiakos da Grécia, que inclusive ele foi, por convite de Marcelo, seu ex-colega de elenco no Real Madrid e atualmente no futebol brasileiro. Mas vamos ao corte mais atual da carreira de Rames Rodrigues. Pegando os dois últimos clubes pelos quais ele atuou. Começando com o Al-Hayam do Catar. Como você sabe, o futebol do Catar não é um futebol vistoso e está longe de ser um futebol muito competitivo. Por lá, ele atuou em 16 jogos, marcando 5 gols e dando 7 assistências. Já no Olimpiakos da Grécia, foram 23 jogos, 5 gols e 6 assistências. Ou seja, embora os números até sejam bons para o meio campista, estamos falando de duas ligas que não têm uma grande competitividade. Bem diferente do que ocorre no futebol brasileiro. Onde realmente, o nível não é lá muito alto. Exceto por times como o Palmeiras e o Flamengo antes de Vitor Pereira. Mas sim, o nível do futebol sul-americano, do futebol brasileiro, é mais competitivo do que os dois últimos clubes pelos quais Rames Rodrigues atuou. Sobre lesões, embora seja um jogador que tenha mais de 30 anos de idade, ele tem um histórico favorável. Poucas lesões e todas com recuperação rápida. Ou seja, algo que pesa para a sua contratação. Mas vamos lá, qual a chance de Rames Rodrigues vir parar no futebol brasileiro? Primeiramente, é importante destacar que ele já manifestou o desejo de jogar aqui no Brasil. Inclusive, uma live em 2021. Conferem o trecho onde ele manifesta esse desejo. Como se trata de um jogador de renome, de grande destaque mundial, é natural que os clubes brasileiros tenham interesse nele. Inclusive, esse interesse já houve anteriormente por clubes como Botafogo e Flamengo. Até o momento, nós temos a informação do interesse de um clube brasileiro, o Botafogo. Conforme informações da imprensa do Eixo Rio-São Paulo, John Textor está observando a situação do jogador. Ou seja, como eu disse no início do vídeo, é real a chance de Rames Rodrigues jogar no futebol brasileiro. E possivelmente você deve estar se perguntando, um jogador deste calibre deve receber quanto? Conforme informações da imprensa europeia, Rames Rodrigues recebia no Olympiacos 250 mil euros por mês. O que dá em torno de 1 milhão e 300 mil reais por mês. Nada, embora seja um valor alto, mas nada que hoje o Flamengo, por exemplo, não pague para alguns de seus atletas. O mesmo vale para o Galo e para o próprio Palmeiras. O que pode ser um grande empecilho para a vinda do jogador para as terras tupiniquins é o interesse de alguns times europeus, como o Fenerbahçe da Turquia, que deseja contar com o jogador. Agora um pitaco rápido antes de encerrar o vídeo. Eu acho o investimento em Rames Rodrigues um ótimo investimento. Embora, obviamente, não seja um jogador, aquele mesmo jogador que atuou por Real Madrid, por Bayern, por Porto, ainda é um grande jogador e pode sim render no futebol brasileiro. E não falo somente dentro do campo, o retorno desportivo que é o mais importante, mas principalmente em termos de marketing. Um nome como Rames Rodrigues em qualquer time do futebol brasileiro vende muita camisa, aumenta o número de sócios e muito mais. Ou seja, além do retorno desportivo, dá muito retorno fora dos gramados. E o salário, embora seja alto, está longe de ser impagável. Já aproveita e comenta aqui embaixo. Tu gostaria de ver Rames Rodrigues no teu time? Ou tu acha que ele já é ex-jogador? E não se esquece, se tu gosta desse tipo de vídeo, já te inscreve no canal e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!